Alô, alô, sou eu, olha, telefonei porque... Devo dizer que estou partindo, nem sei, nem sei pra onde, é que preciso fugir de ti, para bem longe daqui. Eu não reclamo, porque não me amas, mesmo muito distante, estou contigo para sempre. Acaba instante pela vida. Se quer, jamais eu voltarei. Quero falar-te, não sei, não sei o que, por que estou chorando. Não faças caso, talvez seja, somente porque eu te amo. Este é o motivo, eu te amo. Como eu te amo. Adeus, esquece de mim. Adeus, adeus para sempre. Adeus, adeus para sempre. Adeus, adeus p 응. Adeus, adeus para sempre. Terima de estوف para sempre. Obrigado.